salve rapaziada começando mais um vídeo no canal se inscreve e deixa seu like tamo junto família então hoje quero gravar um vlog pra vocês estou indo tomar meu brother júnior a gente vai descer lá pra miami e mano o pai tá em casa sem fazer nada os caras me ligam vamos pra miami dar um rolê vamos então vou gravar meu vlog pra vocês espero que vocês gostem segue aí segue nas redes sociais sagrado júnior meu instagram tá aí também vocês vão perder o ao vivo que eu já tô postando os history então tamo junto e é nóis família família toque no caveirão e mano morar perto da praia único problema da dessa região aqui é o que tem a ponte velho quando a ponte abre e ela deixa muito trânsito ó pra vocês tá vendo ponte lá aberta puta trânsito aí por exemplo você tá atrasado pra alguma coisa velho já ferra tudo mas partiu tamo aqui no caveirão tamo aqui no caveirão partiu e é nóis que eu trombei aqui ó o monstro fala tu vamos que vamos mais um dia em júnior miami saque ele tá na descrição também segue ele aí vamos partir pra miami e acompanha nosso vlog mano esse aqui é o monstro de miami é nóis conhece tudo partiu tá onde tá dentro de uma loja como é que é fala um pouco da loja aí não vamos hoje na lexor miami velho aquela loja melhor loja de miami de óculos relógio perfume quando você falou pra mim eu achei que era lexus de carro mano lexor lexor a autos artista lá leva várias várias celebridades do brasil lá que a gente já levou lá um monstro que a gente já levou lá tanto a dani bananinha eduardo costa no ronni é israel rafa caliman ao cinto do cinto é a galera é a idade do costa é bom monte de gente jogador o cara vai querer que eu não vai querer que eu gaste lá não né não 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 dá moral pra ele dá moral né tamo junto aí uns presentes é é que eu tô tamo junto acompanha aí é nóis tá aí rapaziada chegamos na loja aqui ó lexor não é lexus né tava falando errado camarão aqui a loja lexor ele tem só aqui ou ele tem em orlando tem mais lugar só tem manhã só tem manhã só tem manhã aí ó se quiser colar em colar aqui manhã mano loja top de perfume relógio que é lógico bolsa é óculos curtir a gente aqui ó todas as marcas eram o carro que tá aqui ó muito louco em pratão fala pra ele não já gravam esse carro aqui também tá maluco e aí tá com a placa de papel mano tem ideia zero carro para cá de papel tá fazer pedido um vídeo do de relógio presas coisas para vocês tô aqui carro não sei lá mesmo juliana vamos ver os a lojinha da Gucci aqui ó, ó bonito, esses daqui é bem diferente né ó, bem diferente esses daqui né, muito bonito, é, muito toque, vamos ver, rapazes ó, Guccizinho, abelhinha ali ó, muito style, aqui eles tem Gucci, Ferrari, o Globos, G-Shock, Rap, muito, muito relógio, pode ter a luvinha né, tem, ó tem um procedimento aqui ó, uma cidadeirinha, lindo hein, lindo esse aqui tá 900 dólares, é rapaziada, 900 dólares, um Gucci, se vier pra ver por mim vai ter desconto, maior uma desconto, é, seja mais, toque, é, o que troca aqui é a diferença da pulseira né, a cor, é, nossa, esse é lindo hein, claro, bem cheio, vai, você vê o preço aqui do lojinha, ah tá, mas aqui quando não tem só o A, sim, porque aqui, eu acho que eles não tem, mas se vocês ganham aqui o barco, não, tudo bem, esse aqui, eu acho que é 1.150, eu acho que é 1.150, 1.150 esse Gucci, rapaziada, tá bom céu, agora vou falar para você agora dos Ferrari aqui, Ferrari é top hein, muito lindo, mas não é isso aqui? A mão sai, acho. Muito lindo, muito lindo. Ah, sai. Lindo, 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 lindo. Que isso. Óbvio. Esse tá sem preço também? Tá com preço. R$255,00. R$255,00? Não é tão caro não. Achei que ia ser mais caro que o Gucci. Não. Pode falar, pessoal, que ainda tem desconto bacana. É, vem pra cá que tem desconto, hein, rapaz. A galera gosta bastante. Deixa eu ver. Invicta. Invicta, eu vi ali. Invicta, a galera gosta demais no Brasil. Ah, por quê? Eu quero ver aquele dourado ali, ó. Douradinho ali, ó. Esse aqui, ó. Nossa, pesado, hein? Pesado esse aqui, hein? Olha, que lindo, mano. Nossa, bem lindo, hein? Dá pra ver se aqui dá sem preço. Não, se for ver aí. Olha como vai. Nossa, esse tá. Nossa, eu fico doido. Eu amo o relógio. Que isso. Ó, esse aqui é bem parecido com o Rolex também. Então, o modelo da Rolex. Pequenininho, bem estiloso. Ela vai escanear aqui, porque tá sem preço. Vamos ver quanto tá. Ó, 175, hein? 185? É. 185, apesar disso aqui, ó. Igual o da Rolex. Lindo. Família, esse Invicta tá 800 e... 834 já com a taxa. 834 já com a taxa, mano. Olha. Caramba, linda. Obrigado. Você vê, tem Invicta, mano, que é até mais... É, o relógio. Tem Invicta que é até mais caro que Gucci. Eu nem sabia. Nem sabia, nem fazia ideia. E a loja, rapaz, ela é bem grande. Bem grande. Tem qualidade de tudo. Ó. Agora vamos filmar uns óculos, mano. Vários. Hum. Olha o que sai bastante aqui. Esse jupento pode falar melhor. Qual é o mais sai da Ray-Ban? Qual é o mais sai mais? Qual é o mais sai mais? Ray-Ban, todos se vende. Todos vende? Clássico. É. Ray-Ban é tudo, cara. Esse jupento sai. Todo sai. E a validade dele, ó. Esse aqui é 200. Isso. 200. Esse aqui que a galera usa mais em rave, né? Você vê a galera usar mais em rave. Esse daqui, ó. Ó, 228. Hum? De jogar com as cores. Outros já gostam da linha mais básica. Sim, sim. Bem bonito, ó. Esse aqui, ó. Olha, ó. Filmar os óculos da Gucci pra vocês. Filmar aqui. Nossa, olha esse. Bem fancy, né? Nossa, bem chique. Se ela chegar no rolê, você para o rolê. Aqui, ó. Eu achei que já dava pra pegar aqui, ó. Então limpa o vidro que eu achei que dava até pra pegar aqui, ó. O azulzinho. Ó. Pode colocar grau, né? É. 485. Nossa, esse tá lindo, mano. Cuidado aqui. Vamos ver esse aqui. Pega o vidro que eu vou colocar. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. R$550,00. Pega o vidro que eu vou colocar aqui, ó. Pega o vidro que eu vou colocar aqui, ó. Ó. Preço, vamos ver. R$550,00. Pega o vidro que eu vou colocar aqui assim, ó. Sei lá. As das cores, né? R$420,00. Pega o vidro. Tá, mas dá pra ver já o preço. Tá tranquilo ali, dá pra ver aqui. Ó. O tchizinho. Esse aqui também, ó. Gucci. Tem até perfume aqui, ó. Balenciaga, Ralph Lauren, Tom Ford. Mano, muita coisa, ó. 212 VIP. Olha essa caixa. Caixinha da Versace. 212. Mano, só coisa top aqui, família. Vem comigo que não tem erro. Perfume da Gucci. Nossa senhora. Pesado. Pesado. Cartier. Ferrari. Não sei se tá com o preço aqui. Vamos ver. Mano, muito top, mano. Muito top. Tá maluco. O que é isso? É, aqui. O que é isso? O que é isso? Oh, mano. Obrigado. Muito obrigado. É a mão blanca, mano. Não é só... É a mão blanca. Mão blanca. Meu pai gostou. Perfuminho. Perfuminho. Antes de você fazer a barba e depois de fazer a barba. Tompe demais. Com o seu pai e a irmã. Com a mãe e a mãe. Você gostou? Eu prefiro o branco. O que você quer? Muito obrigado. Você gostou de pegar o branco. É o mesmo? Não, não. O que aconteceu? Vai, mano. Para finalizar esse vídeo, então, ganha o boné, perfume. Deixe seu like, serve no canal. Quem vier nessa loja, vou deixar o endereço aqui na descrição. Fala que veio por mim e vai ganhar 20% de desconto, mano. Você é louco, hein? Então cola aí. Tem relógio. Relógio, óculos, perfume. Top, rapaziada. Então, vamos nessa. Ajuda o pai. O pai ajuda vocês. Tamo junto. Família Dog e Mal. Dog e Belga. É nóis. Tchau. Tchau.